Basicamente, os juros remuneram o risco do banco na operação, remuneram os impostos e remunera a remuneração. Ele tem lá a remuneração dele, remunera a estrutura dele, o funding dele. Ele capta a poupança a 6 e ele empresta a 9, 10. Para quê? Essa diferença, o spread, que é chamado, é para pagar os impostos, pagar o risco dele e ter o lucro do banco. Ora, se o risco diminuiu, isto é, a cada 100 que ele empresta volta mais, ele pode reduzir os juros. Os juros, sim, caíram bastante, vamos dizer, nos últimos 5, 10 anos, de 12, 10% para hoje, para 7, 8, 9%. Então, efetivamente, está bem melhor em termos financeiros. O que complica, não é os juros, é a burocracia brasileira.